Fala galera, beleza? Aqui é o Mestre RPG e pessoal, depois de 30 vídeos de gameplay aqui de reinos exilados Finalmente chegou o grande dia galera, finalmente chegou o dia que eu vou mostrar pra vocês o Golem de Ferro Essa habilidade especial, avançada de mago, que traz aí um baita de um tanque O cara é bruto, o cara é muito poderoso, ficou muito diferente a forma de jogar O mago ficou extremamente mais poderoso, mais fácil realmente de enfrentar os chefes Foram dicas de alguns inscritos aí A primeira vez que eu joguei reinos exilados, eu não utilizei da conjuração do Golem Eu ia na raça mesmo, o jeitão aí que vocês estão acostumados a ver Mas realmente, quem quer construir um personagem muito mais poderoso Passar o jogo de uma forma mais rápida, realmente vale a pena Eu vou mostrar tudo isso aqui na gameplay de hoje pra vocês, beleza? Chegou o dia galera, chegou o dia E eu quero explicar pra vocês como que eu fiz, o que eu mudei, o que eu alterei Eu continuo, claro, com a bola de fogo e relâmpago, né galera? Esse aí não tem como eu mudar Mas eu vou mostrar agora como que ficou o personagem junto com esta habilidade aqui Galera, olha, habilidades avançadas, né? Eu já até estou com várias aqui, depois eu posso mostrar pra vocês Mas é essa aqui, ó, Domínio da Terra 3 Por que 3? Porque eu já estou no terceiro nível, né? E, muito bem, vamos lá mestre, pra que que serve isso aqui então? Vamos ver Olha, ela no nível 1, eu conjuro um elemental da Terra nível 8 Que, vamos dizer assim, não é lá grandes coisas, né? No nível 2, um elemental da Terra no nível 11 E que, também assim, é um pouco melhor, mas também não faz grande diferença Agora, galera, o Golem de Ferro nível 15 faz uma baita diferença E vocês vão verificar que o meu, ele já está até no nível 17, tá? Eu vou conjurar um aqui Pra vocês verem a potência E aqui, estou com a Gegê Ela que já está quase, quase no nível 18 Também está bem poderosa É uma baita de uma companheira Mas vamos lá, ó Eu vou conjurar aqui então Nossa, véi Olha o tamanho do cara, brother Olha o tamanho do cara, mano Golem de Ferro E vocês vão ver que ele já está aqui no nível 17 Olha só, vou deixar os dois brigando Passou! Passou de nível, Gegê Nossa, o Golem nem tomou dano Tá aí, Gegê nível 18 agora Então, pessoal, olha só o meu grupo Meu grupo está com Mago do Mestre RPG nível 20 Gegê nível 19 E esse baita tanque aqui O Golem de Ferro No nível 17 Bom, mas eu quero mostrar pra vocês Na verdade, é o Golem Aí, é isso que eu queria mostrar Olha só O Golem de Ferro Brigando contra o Gigante de Gelo Já era Com apoio da Gegê, é claro Mas, enfim Já era, galera Vocês lembram que era complicado? Olha, eu vou mostrar aqui Eu comecei aqui a gameplay em Soliga E aqui é aquela região Onde tem muitos desses gigantes de gelo Urso Polar Lobo Gélido E tudo Ó, mais um aqui Deixa eles brigando, ó Já era! Cara, tipo assim Ficou muito fácil, galera Sério Vou mandar uma bola de fogo ainda Olha só Tá monstro Tá monstro Ficou muito mais fácil Então, assim Eu fui um pouco relutante Apesar de que muitos Alguns inscritos aí E muitas pessoas comentaram E aí, como é que Quando é que você vai Colocar aí o Golem de Ferro e tal E eu estava um pouco relutante Porque realmente, pessoal Qual é a desvantagem Não posso nem chamar desvantagem Assim A fraqueza, né? Qual é a fraqueza do mago? Porque as magias são realmente muito poderosas Juntando bola de fogo e relâmpago Ah, esse combo Fica muito forte, né? Mas qual que era a fraqueza? Eu não tinha um bom tanque A GG dava um apoio Ela é ótima, né? Pra isso também Em sentido, assim, de suporte Ela também cura bastante Enfim Mas faltava um tanque mesmo, né? E aqui, basicamente O grupo ficou Um guerreiro Que eu posso considerar aqui O Golem de Ferro Uma clériga Aí De suporte E também O mago Né? Olha, bola de fogo aqui Relâmpago Já rodou a galera Cara, tá muito forte Então esse era o meu receio Né? De realmente Vamos dizer assim Ficar muito poderoso Mas uma hora ou outra Eu com certeza Precisaria, né? Porque como eu disse pra vocês Esse jogo não é simples Esse jogo não é fácil Mais pra frente Vai ter umas áreas Muito, muito difíceis Muito pedreira mesmo Então Essa parte aí Mais cedo ou mais tarde Eu ia ter que me render Ao Golem de Ferro Bom Ele dura um certo tempo Tá, galera? Eu vou até mostrar aqui Pra vocês Olha só Vamos ver São Mana Tá aqui Três minutos Tá? Ele dura por três minutos Olha É um tempo muito bom Três minutos Uma conjuração É um tempo muito bom E aí Quando a gente Conjura ele de novo Ele já vem No máximo de vida Ó Aqui vai ser legal Dois gigantes Deixa eu chamar esse aqui Também Coate Aí, veio Olha só, hein? Olha só Como é que vai ser Bola de fogo O cara não quis brigar lá Um Um aqui já tombou Tombou os dois Tombou os dois Cara Tá muito Muito diferente Jogar dessa forma Né, galera? Bom Vocês já viram Poder aí, né? O que que o Golem de Ferro Junto ao grupo Tornou de diferente A forma de jogar O grupo realmente Ficou muito poderoso Inclusive eu já vou Adiantar pra vocês Que eu já venci aí Uns três, quatro Chefes Depois Testando mesmo, né? Pra ver se Contra inimigos Mais poderosos O jogo ia ficar Mais fácil E realmente ficou Viu, galera? Opa! Tá na hora de usar Aqui uma Uma recuperação Olha, depois Eu vou mostrar pra vocês Não sei se é nessa Gameplay Mas eu vou mostrar pra vocês Essa área aqui Porque lembra Que essa área É infest... Olha, mais um Gente aqui Vamos lá Tô! Oh, caramba Me atornou Vai, véi Ó, aqui Eu nem uso Bola de fogo Ó, já era Já era Viu, pessoal? Eu nem preciso usar Bola de fogo Então ficou muito Diferente a jogabilidade Mesmo, né? Deixa eu pegar aqui Bom, vocês lembram Que naquela área Ali em cima Tinha bastante Dragão de gelo Tinha... O que que tem aqui? Mais nada Tinha outros inimigos Ali bem poderosos Foi bem complicado, né? Mas agora Com esse grupo aqui Nível 20 Nível 18 Nível 17 Eu acho que vai dar boa Tinha até um vilão final Lá, que era Ele vinha acompanhado Junto com Tô! Junto com Elemental também Eu acho que era Da Terra Mas agora Oh, caramba Sai, véi Mas agora Com esse golem aqui Não tem como, né? Eu acho que vai dar boa Bom Vamos começar, então Eu vou Explicar pra vocês Como que eu cheguei Até Ice Mystic É a cidade dos magos Eu vou mostrar pra vocês O que que eu mudei O que que eu alterei Pra ficar assim Tão poderoso, tá? Vou explicar tudo certinho Inclusive eu vou fazer Uma visita até Ice Mystic Pra mostrar pra vocês Eu acho que tem E muitas pessoas Que ainda não conhecem Não conseguiram entrar lá Outros já sim Mas enfim Vou mostrar só pra Pra vocês entenderem Todo o processo Vamos lá Então pessoal Olha Nós temos aqui no mapa Quatro enclaves Que que é isso, mestre? São torres de magos, né? São quatro enclaves Se eu não me engano Tem um aqui Tá? Na Floresta Sagar Tem um aqui em Frital Olha só Tem até a torrezinha aqui, né? É verdade Tem uma torre aqui Tem uma torre aqui, tá? Tem uma torre Aqui Se eu não me engano Do lado de Nova Garand Vamos ver se ela aparece aqui É, não apareceu Mas bem por aqui, tá? Bem por aqui Tem um enclave também E o último dos enclaves Galera Fica Por aqui Aqui, ó Fica aqui em Nivarian Do lado aqui da cidade Tá? Fica no mapa Ao lado Ah não Tá aqui, ó Essa torrezinha aqui Então são esses quatro enclaves Que tem lá um Gandalf Tem lá um Elmster Em cada um deles, tá? Darthus E sei lá o nome dos outros E eles tem uma missão Então, vocês completando As quatro missões Dos quatro enclaves Então Um aqui em Nova Garand Um aqui em Frital Um aqui na Floresta Sagar E um aqui Na Próximo de Nivarian Na verdade, Nivarian Eu acho que é o reino, né? É Vocês conseguem Ter livre acesso Aqui em Ice Mist Olha só Que é esse conjunto de torres A cidade dos Marcos Bom, eu tô aqui Nas Montanhas Wyvern E vou subir até lá Pra mostrar pra vocês Tá? Então o primeiro passo é esse Ah, como é que eu entro em Ice Mist? Bom, primeiro vocês têm que completar As quatro missões Uma em cada um dos quatro enclaves Tá bom? É meio que assim A partir daí você Se torna conhecido Você tem referências Olha, o golem sumiu Dos magos de cada enclave E a partir daí A passagem fica liberada Vou mostrar aqui mais uma vez O nosso golem Aliás, pessoal Qual vai ser o apelido Do nosso golem de ferro? A Grisenda Ficou como Grissinha Foi até sugestão De um dos inscritos A Irge Ficou como GG Também sugestão De um dos inscritos O Adaon Eu fiz questão De chamar ele Pelo melhor apelido Possível Que é o Pilantrão Se tem um cara Pilantra no jogo É o tal do Adaon Se bem que aqueles Sargos de Curion Também O cara O cara mala O cara problemático Aquele lá Tá aí Numas gameplays passadas Se eu não me engano Foi na gameplay Que Eu até me tornei O campeão da arena Em Free Town Tá Então Falta um apelido Aí pro nosso golem de ferro Que com certeza Vai ser o nosso companheiro Para até o final do jogo E com certeza Nós vamos passar Por algumas áreas Bem tensas ainda Viu galera Ainda temos Um spoiler Um spoilerzinho Aqui bem leve Ainda temos um local Chamado Arca De Acho que é Lotazan Lotazan Aquele lugar É um local difícil Mas agora Acho que com Com o golem Aqui vai dar boa Tem uma cidade Lá em cima Que Que abre um portal Para o reino Não é É um reino Um reino Dos Elementais de fogo Bem Cara Um local brabo Também Bem difícil E tem um local Muito interessante Deixa eu só Vim aqui Em White Tower E dar uma recuperada Que é Os esgotos De Ice Mist Galera Esse local Achei muito bacana Muito inteligente A forma De que o desenvolvedor Pensou Por que Dá para fazer Aqui uma poção Já tenho Duas gorduras Já tenho Merple Só vai faltar Um conhaque Deep Frost A gente Já pode fazer Aqui um especial Boa Muito bem Vou vender Esse Martelo Grande Aqui também Beleza Vamos deixar Aqui a mana Vou vender Esse monte De Pele de lobo Branco Só dar uma Descansada Aqui de 6 horas Beber uma aguinha Bom Por que Essa área Os esgotos De Ice Mist Ficou bem interessante Porque Os magos Lá Começaram A soltar Todos os experimentos Frustrados Errados Fracassados No esgoto E esses experimentos Esses resíduos Mágicos E experiências Sabe-se lá O que os caras Não inventaram Começaram A ganhar vida A se transformar A sofrer mutações E esse local Ficou bem tenso Galera É bem difícil Lá Olha Se eu não me engano Pelo menos Antes dessa atualização Recente do jogo Se eu não me engano Era a pior área Do jogo Era uma área Muito brava Difícil Só de andar Lá Já era complicado Bom Vocês viram Como que matar Os Iverns Aqui também Ficou muito fácil Muito Muito fácil Bom Eles são nível 12 Mas apesar disso Eles tem Um certo poder Bem difícil Agora Bem difícil Bem fácil Agora Bom Então já estamos Chegando aqui Em Ice Mist Eu vou mostrar Para vocês Que agora A gente tem Livre acesso E a partir Daí Eu vou explicar Todas as mudanças Como que eu fiz O que eu oferei Para Ficar assim Com essas Caralhenticas Agora E depois eu vou mostrar E é bem aqui É aqui que ele pergunta É aqui que ele Antes ele falou Você não tem Acesso Você não pode Mas depois que você Completa As missões Para os quatro Magos dos enclaves A gente ganha acesso E pronto Olha que bacana Né galera Olha que bacana Que a cidade De Ice Mist Tem até outras áreas Aqui que eu nem Acompanhei Mas se você está Jogando de mago A primeira coisa Que eu sugiro Vocês fazerem Ao chegar aqui É vir descendo Tem uma ventinha Aqui bem interessante Tem outros equipamentos Bacana Bolsa de reagentes Mais 24 de mana Aqui tem coisas Bem interessantes Cinto de feiticeiro Um de inteligência Um de De Proteção 15 de Mana Tem esse outro aqui Um de inteligência Dois de proteção Só que a gente Não ganha mana Aqui a gente pode Comprar a poção De mana Que olha É bem difícil Achar isso aqui Para vender Eu não me recordo De outra cidade Que vende poção De mana Talvez até tenha Mas aqui tem Tá Vale muito a pena Quem quiser também Conjurar elementais De fogo Elementais de gelo Principalmente Para ajudar A combater Alguns inimigos De elemento Oposto Vale a pena Né Também Nível 10 O elemental De fogo Elemental de gelo Não é um nível Tão baixo Acho assim Vale a pena Mas As coisas Começam a acontecer Mesmo E aqui embaixo Galera Olha só Eu conversei Com esta Esta mulher Aqui A Ilemana Essa é importante Por que Você pode receber Treinamento Tá E esses treinamentos Ela oferece aqui O desintegrar O domínio da terra E é esse aqui Galera É esse aqui Que você precisa pegar Tá O domínio da terra O arcanista E outras E outras Coisas a mais Então É com ela Que a gente Obtém A habilidade Do domínio Da terra E pra Pra poder Ter o domínio Da terra A gente precisa Ter como Pré-requisitos Invocação Menor 2 Lembra Que antes Eu até tinha Tempestade De gelo Mas eu não gosto Dela Porque ela é Muito aleatória Ela se move De forma Muito aleatória Então eu Resetei Ah mestre Mas como você Resetou Suas habilidades Já vou mostrar Tá Eu resetei As habilidades Pra poder Pegar pelo menos Dois níveis De invocação Menor A invocação Menor É aquele Diabrete Vou mostrar Aqui pra vocês É só esse Diabrete Azul Só pode ter Uma criatura Invocada Por vez Por isso que o golem Automaticamente Sumiu Então a gente Precisa ter No mínimo Esse cara No nível 2 E a gente Precisa ter No mínimo Personalidade 4 Então eu tive Que também Fazer um reset Das minhas Habilidades Galera Mas mestre Caramba Onde você mudou Já vou mostrar Também Fique tranquilo Aqui com mestre RPG O guia é Completo Então Para pegar Olha o Rebeleixo Olha Tudo que eu tive Que mudar Para conseguir Mas valeu a pena Valeu a pena Então aqui Percepção 4 Invocação Menor 2 Aí eu tive Acesso ao domínio Da terra Agora Já no máximo Como eu mostrei Para vocês No início Da gameplay Tá bom Também vale a pena Conversar com esse Cara aqui O Dorbus Que também Ensina Coisas Tá Habilidade De portal Conjurador Escudo Tóxico E outras Coisas A mais E aí O que que eu peguei Aqui pessoal Olha só Eu peguei O escudo Tóxico Que eu sei Que lá na frente Vai ser bastante Importante Essa habilidade Tá Nos esgotos De Ice Mist Nos esgotos Dessa cidade Aqui Eu peguei Um pouquinho Do portal Porque Apesar de que Eu ainda não tenho Um nível Nele Eu só comprei A habilidade Em si Mas olha só Que bacana No nível 2 Ele faz um portal Para qualquer cidade E isso vai economizar Muito tempo De ficar andando No mapa A toa Até pra deixar As gameplays Aqui mais dinâmicas Eu lembro até Que um inscrito Ele comentou Dessa possibilidade Aqui Então mais pra frente A hora que eu tiver Pontos Eu vou melhorar Essa aqui também Eu só comprei A habilidade Mas olha só No nível 3 Ganha 36 De resistência Tóxica Ela é custo Bem barato Nível 1 Para cada ponto Vale a pena Aqui já é um pouquinho É também bem barato Custo 1 Custo 1 Tá É Peguei Desintegrar Galera Desintegrar Tá Eu ainda não tenho Nível Mas por que Que eu peguei Porque olha só No nível 3 Ela causa 100 pontos De dano A mais No meu próximo Ataque Mais 2 Por nível Tá Então eu imagino Que lançando Uma bola de fogo E com desintegrar Vai ser um Recaço Domínio da terra Esse eu já mostrei Pra vocês E olha só Pessoal Isso aqui é importante Conjurador 2 Conjurador 2 Ele aumenta O nível Das criaturas Tá Então por isso Que Quando eu conjuro O golem de ferro Começa 15 Mas com essa habilidade Aqui Eu acabo Colocando mais Dois níveis Então ele entra Com 17 No nível 3 Ele vai entrar Com 18 Que é o máximo Tá Eu Por enquanto Não investi ainda Porque ele custa 2 pontos No nível 3 É bem caro Pro tanto de coisa Que eu já tive que gastar Mas futuramente É muito provável Que eu também vá Investir nisso Beleza galera Então olha só Eu continuo com relâmpago No máximo Nível 4 Eu continuo com bola de fogo No máximo Nível 4 Eu tive que colocar invocação menor Pelo menos no nível 2 Né Pra conjurar o golem Eu continuo com fonte de mana No nível máximo Porque precisa de muita mana Pra conjurar aqui Ó O 80 de mana Tá O 80 de mana Cada vez que eu preciso conjurar O golem de ferro E Eu Passei a não investir Mais no que Tirei aqui Tempestade e gelo E tirei aqui Maestria com varinha Lembra que eu tinha no máximo Mestre Por que que você tirou Porque olha só Eu gostava de usar ela No nível 4 Porque ela empurra O inimigo 2 metros E eu acabo É Tendo um ataque A distância Mais poderoso Né Porque ó 8 pontos de dano Tá Como agora eu tenho um golem Que fica lá Tancando Eu não tenho necessidade De ficar empurrando os inimigos Eu não tenho necessidade De ficar causando Grandes danos Com a varinha mágica Então Não fazia sentido Eu abrir mão Dessa habilidade Para poder Melhorar aqui A habilidade Do Do domínio da terra Tá Beleza né Acho que ficou tranquilo Ficou bem esclarecido E aí Eu mudei aqui Os atributos Também Lembra que eu tinha Inteligência 7 Já Mas como Precisa ter Personalidade 4 Eu acabei Investindo Mais aqui Mais aqui na Personalidade Um pouquinho Na resistência Que também É pré-requisito De outras Daquelas habilidades Diminuir aqui Um pouquinho A detecção Acho que eu diminui Também um pouquinho Agilidade Eu ainda tenho Pontos Para gastar Tá pessoal Ainda tenho 16 pontos Mas enfim Foi isso Que eu tive Que fazer Para conseguir Chegar Nesse nível De poder E aí Olha Aqui tem um Comerciante Tá Ele tem Itens Muito interessantes Também Ele tem Essa super Poção De mana Que recupera 70 pontos Essa normal Recupera 35 Mas ela Custa Mil Ela é Bem cara Tá pessoal Tem aqueles Pergaminhos De conjurar Os elementais Que eu já mostrei Para vocês Isso aqui Eu também Achei bem Interessante O pergaminho Conexão De planos Requer Inteligência 6 Para soltar Mas ele Ele cura Em 80 pontos A criatura Conjurada No meu caso O golem De ferro Tem outros Itens interessantes Aqui Cajado Do arcanismo De duas mãos Letal Mas requer Considerável Poder Para empunhar Varinha Do arcanista Também Requer O custo Arcano 3 Letal Também Bem poderosa Essa é Uma Uma varinha Uma arma De uma mão E tem Esse cinto Aqui Que brabo Que brabo Galera Custa 30 mil Moedas De ouro Ele É o cinto De intelecto Porque magia É poderosa Pode vir Com estilo É o cinto De intelecto Supremo Dá mais Mais dois De inteligência Tá bom E esse carinha Aqui O mesmer Que ele É interessante É esse cara Aqui Que nos permite Resetar As habilidades Ou os atributos Tá pessoal Inclusive A gente pode Fazer isso Para o nosso Companheiro Cada vez Que a gente Faz um reset Vai ficando Mais caro Tá Eu não lembro Se eu comecei Pagando 2 mil 4 mil 8 mil Moedas de ouro Para cada Para cada Coisa Que você quer Resetar Tá Você quer Resetar A habilidade Tem que pagar Você quer Resetar Atributo Tem que pagar Também E foi assim Que eu Resetei E melhorei Todos os Pré-requisitos E a partir Daí Consegui Ficar Bem poderoso Né Bom Deixa eu ver Aqui Eu Se eu não me engano Nesse lado Da cidade Isso Bem aqui Pessoal O sogrado É o local Do portal Também Tá Portal Que a gente Consegue Deixa eu ver Ó Eu gostaria De usar O círculo Né E 150 moedas De ouro Ele nos Transporta Para alguns Locais Tá O enclave Nore O enclave Sagar O enclave De ferro E o enclave Das Grandes Planícies Perto De Nivária Então aqui Também é um Local bacana Para a gente É Poder Oh caramba Eu cliquei Sem querer Não tem Ask Vou ter que A gente consegue Ir para Outros locais Estou mostrando Aqui para vocês Então Um dos Um dos Enclaves Tá bom Beleza Agora eu quero Mostrar para vocês Alguns locais Que eu enfrentei Monstros Tá Bem aqui Em Deep Frost Eu enfrentei Perto de Deep Frost Deep Frost Eu enfrentei aqui Um Bem nesse local Um Yeti Alguns chamam yeti Não sei qual que é a pronúncia correta Mas um yeti Ancião Tá Enfrentei ele aqui Venci com certa facilidade Bem aqui também Tem uma Uma ruína Onde eu enfrentei Inclusive um outro dragão Vermelho É Outro dragão de gelo Tá Eu acho que eu enfrentei Um por aqui E aqui Eu enfrentei um outro Nível 20 Galera Nível 20 Bem poderoso Mesmo nível do meu mago Venci com Com Assim Uma certa facilidade até E lembra que bem aqui Ó Deixa eu ver Bem aqui Jabal Bem aqui Tem aquele labirinto De Lamp E tinha aquele dragão Zumbi Bem complicado De vencer Pois é Venci também Tá Venci também Então É Fiquei bastante Poderoso Com 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 essa Formação Com essa Build Bom Vamos lá Então Vamos terminar Essa gameplay Eu quero mostrar Pra vocês Lembra que era Complicado Pessoal Tem aqui Em Deadwood Tem aquele Mausoléu Que é uma área Bem complicada Mesmo Lá no finalzinho A gente acaba É A gente acabou Não conseguindo Avançar Enfrentando lá Uns Cara Como que era O nome Daquilo Era Achei Cavaleiro Do dragão Vermelho Dracônico Real Sei lá Como que era O nome Mas Era bem Complicado Olha cara Nível 8 Aqui O diabrete Nível 8 Tá 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 Brigando Vocês lembram Disso E a gente Não conseguiu Concluir O mausoléu Pois é Então Vamos ver Se dessa vez Com esse golem A gente vai conseguir Terminar Concluir Por completo O mausoléu Um velho Ah Esse aqui São aqueles caras Será que 50 Não Vai embora Vai embora Não tô com paciência Vamos ver É só seguir A estradinha Aqui Então Vamos ver Agora Galera Se Com esse golem A gente vai conseguir Completar Mausoléu Que é uma É um local Bem tenso Desde o início Lá Armeiro Viajante Vamos ver O que você tá Levando Não Obrigado amigo Eu acho Que dessa vez Vai dar boa E fico aí Já prometido Pra vocês Numa próxima Gameplay Eu vou lá Naquela área Do Dos gigantes De gelo De dragões De gelo Enfim E vou tentar Concluir Aquela Aquela é brava Galera Eu acho que A parte final Lá A parte onde A gente tem Tá perto já Onde a gente tem Que enfrentar O chefão Que também tem Golem Da terra Se não me engano Elemental da terra E outros Outros Lacaios Além do próprio Chefão Eu acho que Ali vai ser Vai ser mais Mais complicado Mas vamos ver Vamos ver E em seguida A gente vai avançar Viu Em seguida Eu acredito Que em breve A gente deve Tá chegando Na arca De Lotazan Que é um local Tenso E aí A gente já vai Dar andamento Na quest Principal Tem outras áreas Lá pra frente Também Que Que são Meio Marbulosas Mas Eu realmente Tô bastante Ansioso Sabe pra que Galera Pra entrar Naquela Área Botos De Ice Ah Eu tô usando Aqui a Tolaciana Tem que mudar Aqui pra Batrax Que essa De gelo Eles não Regeneram Boa Até agora Bem tranquilo Né A coisa Fica Complicada Mesmo É lá dentro Da Da área Do Mausoleum Caramba Tipo assim Olha como Ficou diferente Né Porque Acabo Eu acabo jogando A bola de fogo Só nos Chapões Só nos Chapões Não há necessidade De ficar Gastonumana Com Com O golem Com o golem De ferro Esse cara É muito bravo Nível 17 Ainda E o grupo Aqui tá Muito poderoso Né galera Como eu disse Ah Agora é uma boa Nossa Já rodou Todo mundo Deixa eu dar Uma salvada Aqui Pessoal Eu vejo aqui Era Complicada Que essa área Eu tinha que sair Correndo Fugindo aqui Dos inimigos E aqui Já foi Já rodou Todo mundo Nossa Nossa Tá muito bravo 33 mil Moedas de ouro Muito legal Também Vamos ver Aqui Não Vou pegar Esses itens Bora lá Bora lá Entrando aqui No Mausoleum Nossa Cara Que imponência 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 Sai Sai O cara retornou Beleza Vamos ver Nossa Só o golem Vai lá E derruba Tudo Eu praticamente Não preciso Me preocupar Com o que jogar O cara Vai lá E arrebenta Beleza Deixa eu ver Aqui Mais um Inclinador Já era Ah Eu vou ter que abrir Vou ter que abrir Essa grade É bem ali em cima E vamos ver Eu estou com expectativa É bem nessa sala Aqui galera É bem nessa sala Aqui que é tenso Lembra que aqui no Mausoleum Nós encontramos Aquele lit Lembra disso? Inclusive Foi um dos locais Um dos locais Não Um dos chefões Que a gente Conseguiu pegar Um daqueles fragmentos Né? Lembra que a gente Tem que juntar Um monte de fragmentos Pra conseguir avançar Na quest principal Isso não mudou Viu? A gente ainda tem que Tem que pegar Mais alguns Eu acho que eu já Coletei aí Uma quantidade Bem grande Desses fragmentos Depois eu vou mostrar Pra vocês Certinho Aonde que a gente Tem que colocá-los Pra continuar Avançando aqui Na parte principal Da história Tá bom? E aí O que vocês acharam Do Golem de Ferro O cara é brabo Né? O cara é brabo Nossa Se o Se o mago Já estava Muito poderoso Com a bola de fogo Relâmpago Com o apoio Aqui do 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 Golem Aí Nossa Ficou muito diferente Eita Mano insuficiente Brother Olha que safado Vem Vai falar Aí Vamos chegar aqui Vamos dar uma cura Boa Primeira cura E vamos Ativar a área Acho que é uma alavanca Tem que ativar uma alavanca Tá aí Mais esqueletos Bora lá Já era Né brother? Já era Opa Poçãozinha de mana leve Vamos ver Aqui O Cavaleiro da Morte Vamos ver Como que ele Se comporta Ali Contra os dois Esse cara Também Eu vivia Fugindo dele Já era Cara Tá muito poderoso Muito poderoso Né galera? Aqui acho que tem Mais um Deixa eles brigando Lá Cavaleiro da Morte Já vai rodar O Cavaleiro Da Morte Morreu Beleza É essa alavanca Aqui é Eu vou Olha Tentei desarmar Aqui Não consegui Vamos ver O que tem Aqui uma Esmeralda Pequena Aí Eu acho que agora Acho que agora Liberou lá a grat Muito bem Vamos lá Então Cadê Gigi? Sumiu Muito bem Vamos ver Boa Já abri aqui Pessoal Vamos continuar Então Porque o nosso Objetivo é chegar Bem aqui Tá? Bem aqui Foi uma área Que eu ainda Não consegui Explorar Né? Deixa o golem Lá Nossa Véi Não dá nem Puxeiro Ficou muito brabo Tá insano Véi Tá insano Tá muito poderoso O grupo Tá muito Poderoso Nisso Esqueleto Campeão Nível 11 Ah Véi Não vai dar Não vai dar Nem puxeiro Já era Essa aqui Acho que eu vou vender Se não vai aparecer Algo melhor Né? Vamos ver Mais Magivocador Ó Herói Caído Herói Caído Toma aí a bola de fogo Tipo Vai Véi Roda Esqueceu de morrer Foi Ai ó Coraça de placa Essa é valiosa Tá Deixa aí O que mais? O que mais pessoal? Olha Subindo aqui Foi onde a gente Enfrentou o Lich Né? Não é meu interesse Agora Vamos ver Vou pegar um ouro Aqui Conjurar de novo O nosso Golem Cadê seu nome Do Golem Galera Me ajudem Aí Porra de fogo Neles Vai Caído Vai tomar Um relâmpago Agora É Véi Antigamente Era Era difícil Entrar aqui Né? Mas agora Cara Eu vou deixar Essa gordura Pegar aqui Outra Coral Coraça Ai caramba Cai na armadilha Vamos lá Mais um pouquinho Aqui A gente já vai Chegar lá Pessoal E aí Que eu quero ver E aí Que eu quero ver Se dessa vez A gente vai Nossa É esse cara aqui Como que chama Esse brother? Cadê o nome Do cara? Olha Aparece Nossa Já morreu? Aqui galera Aqui fica pegando Fogo Aí é É brabo Aí é brabo O que é isso? Lubas do Conjurador? Não Não quero Muito bem Eu vou conjurar Aqui Eu já vou usar Aqui uma Recuperação Olha Estamos subindo De nível Quase Nível 21 E agora sim Dragão caído É o nome Dos manolo Eles não vão Se pegar Fogo Então eu já Fico um pouco Mais fraco Porque Vou usar aqui Minhas bolas De fogo Os caras São nível 13 Negócio pegando Fogo A vida Do gole Nem mexeu Nem mexeu Nossa Que poder Que poder Que poder Vamos ver Vamos ver A sala Está tensa Vamos ver Os inimigos Caindo Mano Mano do céu Está muito Diferente Galera Está muito Diferente De jogar Nossa Véi Essa sala Aqui é um Terror Para mim Eu me recordo Assim Olha Botas De placa Abençoada Vamos ver Se a gente Precisa Já está usando Já está usando Mas cara Deve ser Valioso Eu acho Que eu vou Deixar Aqui Esse rubi E vou Pegar Essa aqui Muito bem Mais uma Sala Ali Galera Deixa GG Usar Nossa Véi Outra Sala Pensa Vou Usar Aqui Relâmpago O golem Tombou Vamos ver Se eu consigo Conjurar O golem Aqui embaixo Boa Boa Vai lá Vai lá Vai lá Boa Nossa Véi Vai rodar Rapaz Nossa Mano Já era Já era Cara Ficou Muito Olha Mano Anel Do Que que é Isso Assento No anel Anel Do feiticeiro Vermelho Este Anel De ouro Parece Estar a ponto De derreter Mas Estranhamente Frio Cara 30 De proteção Ao fogo Mais 10 De mana Galera Que anel Bacana Muito interessante Claro Vou usar Já Deixa eu Ver Aqui Eu vou Deixar Isso Aqui No chão Só Para Poder Pegar Vamos Aqui Equipar Vou Ter Que Deixar Isso Aqui No chão Também Não Vou Guardar Eu Quero Desequipar Esse Para Poder Equipar Este Isso O que Mais Que tem Aqui O Martelo Grande Vulcânico Esse Item Não É Grandes Coisas Mas Acho Que Eu Vou Pegar A Minha Coleção Zinha Aqui De Pedras Preciosas Deixa eu Ver Pessoal Deixa eu Ver Olha Não tem Outra sala Por aqui Não tem Não tem Foi Foi Mais Para Pegar Esse Bair Item Mágico Que Valeu Muito A Pena Cara Podia Até Uma Passagem Secreta Por aqui Não tem Vamos Dar Uma Caçada Por aqui Que Isso A Gente Já Tomou Não tem Né Parece Que Não Tem Vamos Ver Se A Passagem Secreta Por aqui Agora Poxa Esse Item Aqui Foi Um Item Muito Interessante De Vim Buscar Né Esse Anel Aqui 30 De Proteção Mais 10 De Mana Ela É Boa Inclusive Para Clérigo Inclusive Para GG Cara Muito Forte Nossa Essa Aqui Era Uma Área Tensa Vocês Viram Isso Aqui Era Uma Área Tensa Galera A Gente Passou Por aqui Assim Brincando 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 Pode Vim Galera Vim Pra Cá Isso Vou Usar Aqui Mais Uma Cura É Já Não Tem Mais Área Do Fogo Cara Eu Vou Até Equipar De Novo Aqui Só Esse Anel Aqui Né É É Vamos Então Terminar Aqui Essa Área Que Talvez Possa Vim Um Interessante Mais Desses Heróis Caídos Olha Um Cavaleiro Da Morte Ali Também Cara Vocês Não Tem A Menor Chance Você Vocês Vocês Tem A Menor Chance Agora Relâmpago Acordou Vai Relâmpago Direto Quase Derrubou Aqui O meu Golem Será Que Vai Ah Meu Bo Safado Toma É Um Relâmpago Foi Mano Tá Muito Forte Tá Muito Forte Eu Acho Que Assim Já Não Tem Mais Dificuldade De Zerar O Jogo Né Galera Claro Mais Pra Frente Vai Ter Inimigos Poderosos E Tal A Gente Vai Acabar Morrendo Uma hora Ou Outra Pra Esses Chefões Mas Assim Meio Que Se Tornou Inevitável É Igual Agente Smith Lá Do Matrix Inevitável Botas De Placa Abençoada Não O que Que É Esse Aqui Esse Aqui Mais Três De Proteção Esse Aqui É Mais Dois Não Sei Se Eu Levo Cara Acho Que Eu Não Vou Levar Não Tô Poxa E Pessoal Vocês Gostaram O que Vocês Acharam Da Nova Build Vocês Vão Sentir Falta Será Que Ache Aquele Elite De Novo Acho Que Não Exclusivo Unico O que Vocês Acharam Da Nova Build Do Mago Do Mestre RPG Fiquei Muito Poderoso Já Não Dá Mais Graça Ou Vocês Gostaram Vai Dar Uma Dinâmica A Gente Vai Conseguir Fechar O Jogo Mais Rápido Mais Fácil Vão Sentir Saudade Do Mestre RPG Desesperado Ou Já Estão De Boa Golem Golem Vai Lá Arrebenta Os Caras Brother Cara Eu Quero Dar Um Apelido Aqui Pro Golem Ele Anda De Forma Engraçada Né Não 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 Ser O Apelido Aí Não Não Tem Nem Moço Para A Morri Pela Armadilha Que Safado Que Safado O O Que Aconteceu Usei Uma Poção Pox Não Era Para Usar Poção Pera Carregar Mausoléu Vai Beleza Caramba Tá Tá Aí Tá Aí O Nosso Guerreirão Vamos Ver Pegar Aqui Um Ouro 34 Mil Moedas De Ouro Tinha Uma Armadilha Tinha Ah Afado Mas Dessa vez Não Matou O que Tem Aqui No Baú Nada Caramba Massagem Secreta É Zeramos Né O O Mausoléu Aqui Já Já Perdeu Os Mistérios Isso Já Foi Tudo Já Foi Tudo Tem Uma Outra Área Aqui Aqui É Uma Área Onde Os Mortos Vivos Ficam Recuperando Vida E Tudo Mais Recuperando Vida Não Eles Voltam Voltam Não Dá Para Dizer Exatamente Que Voltam A Vida Mas Eles Voltam Vamos Ver Aqui Como É Que Vai Ser Só A Saída Do Mausoléu Geralmente Todos Aqueles Mortos Vivos Retornam Vou Usar Aqui Minha Última Cura E É Isso Então Digam Aí Pessoal O que Vocês Vão Achar Das Próximas Gameplays Mestre Ficou Muito Fácil Ficou Insano Ficou O Mago Ficou Implacável Ou Caramba Ficou Muito Legal Agora Você Vai Passar Rápido É Isso Mesmo Tem Que Tem Que Avançar Logo Tem Que Encerrar Os Resultados Para A gente Começar Uma Nova Série De Gameplay Em Outro Jogo Então O Pensamento Que Vocês Querem Ouvir Vai Ajudar Inclusive A Gente Dar Uma Melhorada Em Outras Séries Aqui No Canal No Futuro Beleza Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Lembrando Aqui Na Próxima Gameplay Eu Vou Vim Aqui Eu Já Vou Andar Até Aqui Para A gente Vim Naquela Área Cheio De Dragões Brancos E Outros Inimigos Olha Uma Poção E Outros Inimigos Do Gelo E Aquele Chefão Acompanhado De Lacaios Acompanhados De Um Elemental Da Terra Também Vai Ser Bacana Ver Essa Briga Nosso Golem Contra Elemental Lá Tá Certo Então É isso Pessoal Espero Que vocês tenham gostado Dessas novidades Da gameplay Do Mestre RPG Um abraço E até o próximo vídeo Galera Acompanhado